Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no Youtube, estamos de volta na Sul de Araras no final da tarde desta quarta-feira. Hoje dia 27 do mês de maio de 2020, compartilhando com vocês um pouco mais da maravilha que é a sangria do gigante a Sul de Araras. O canal Roberto Lira, repórter no Youtube, hoje 27, 4 dias após completar um mês que o gigante a Sul de Araras está sangrando. Já quero aqui falar para vocês, em nome dos nossos apoios culturais, antes quero falar para vocês, pedir a você que assine o nosso abaixo assinado, por imposto menor em alimentos e em medicamentos. O link do abaixo assinado está abaixo deste nosso vídeo e de quase todos os vídeos do nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sino para receber notificações de quando nós colocarmos um novo vídeo ou fazer uma nova transmissão ao vivo, uma nova live. quase todos os dias eu pretendo estar fazendo lives, então peço que você inscreva-se e também ative o sino para receber notificações e se possível também, se não for pedir demais, que você possa também compartilhar os vídeos que você mais gostar aqui do nosso canal. também quero falar para você que trabalhamos com o apoio de Paulino K, organização Letinho Paulino, Mercadinho O Barateiro, organização Fabinho Bertoldo, Cleone Chimenez, empreendimentos em Varjota, Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seu sonho. Temos também o apoio de loja Mega Eletrolar em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo. Temos também Assembleia de Deus Templo Central em Varjota, na pessoa do pastor Ivan Bernardo e Assembleia de Deus Templo Central em Ipú, na pessoa do pastor Asarias Araújo, ambos realizando cultos em lives. Temos também O apoio da minha venda de perfumes e cosméticos da Rinode do Brasil. Você Entra em contato comigo pelo meu celular, o WhatsApp 9 Antes é o prefixo 88. 9 9 3 7 9 9 5 37 5 6 7 7 8 8 9 7 8 9 9 amigos, obrigado a nosso Deus mais uma vez, por mais essa oportunidade grande abraço a todos vocês e aguarde que em breve nós estaremos fazendo mais uma live, o programa vai dar tudo certo profetizando bênçãos e vitórias para a sua vida quase todos os dias estaremos realizando lives em nosso canal Roberto Lira Repórter no Youtube grande abraço a todos, que Deus proteja e abençoe a todos nós e a todos da nossa família ainda mais e abençoe a todos